Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vlog dessa peça maravilhosa, que vocês já podem ver aí no início do vídeo, gente. Pensa num trabalho maravilhoso. Eu não resisti e tive que fazer, porque nem foi encomenda, gente, mas só de ver essa aula lá no YouTube, eu fiquei encantada e adorei fazer essa peça. Esse tapete, gente, é o tapete Margarida Suzy Moura, um trabalho maravilhoso, que foi aqui uma junção de pontos que a Suzy elaborou. Como vocês podem ver, tem aqui esse bico maravilhoso que é o da Maria José, tem a Margarida, que é da Miria Artes, outra artesã talentosa. E aqui, gente, ela fez toda essa combinação que ficou esse tapete maravilhoso. A videoaula dele, vocês vão encontrar no canal da Débora Tavares, uma linda minha amiga que eu amo de paixão. Como vocês já viram, ela também disponibilizou o tapete Jardim de Rosas, que também está lá no meu canal. Ela é uma fofa, ensina muito bem, porém, né, por causa da demanda de encomenda que ela tem, ela não pode estar gravando sempre videoaula. E pra quem questionou, falou que não tinha videoaula lá no canal dela, vocês viram? Ela arrasou nessa peça, gente. Aqui, eu utilizei algumas cores que eu vou estar passando pra vocês certinho, tá? O peso, a medida que ficou o meu, se eu alterei alguma coisa, vou estar passando certinho aqui pra vocês, certo? Bom, pessoal, aqui, pra base do meu tapete, eu utilizei o Barroco Natural Fio 6, tá? Um novelo dá e sobra tranquilo, tá? Já já eu vou passar o peso, porque eu já, eu abri o novelo, fiz o tapete, já corri fazer outra peça, então, esqueci de marcar a quantidade que eu usei. Mas, com o peso total da peça, vocês vão ter uma base, tá bom? Pra fazer aqui as minhas margaridas, eu utilizei o Barroco Prêmio da Círculo. Esse daqui, ó, ele lembra como se fosse aquele rosa quartzo, que a gente gosta bastante, então, é o 9734, ele é mescladinho e fica dessa forma, olha que linda que ficou essa margarida. E no verde, pra fazer essas folhinhas, eu utilizei o Barroco Prêmio na cor 3536, ele não é o 9392, tá? Mas, ele é muito lindo, olha só, e ele tem uma tonalidade um pouquinho mais clara, e fica esse charme, gente, eu tanto fiz aqui a aplicação do centro, como eu também trabalhei toda a volta, fazendo aqui o bico, ó, colocando aqui, tá vendo? Ficou esses dois botõezinhos como se fosse a folhinha, e aqui os dois botãozinhos como se fossem a flor, olha que charme, gente. E aqui no meio, eu utilizei o amarelo. O amarelo é o 9368, é bem pouquinho, porque a gente trabalha apenas o miolinho dessas flores, e aqui na parte do decore, eu vou ficar devendo pra vocês a cor desse decore. Eu acredito que ele seja a mesma numeração do prêmio, tá? Observe que ele não tem tanto volume, por quê? Quando eu comprei esse decore aqui, gente, foi naquela época, lembra quando tava em alta, época do jogo de banheiro corujinha? Eu lembro que eu comprei essa cor, já faz uns cinco anos atrás, e me sobrou um pouquinho, e eu utilizei aqui, e eu fui pesquisar na internet, parece que está fora de linha, não tem mais essa cor, mas eu vou dar uma perguntada na Círculo, ver se eles realmente não estão fabricando mais, mas na internet eu não encontrei. Eu acredito que ele seja, pode ser a numeração do 3390, tá? E ele não tem o volume do prêmio, ó, não tem, porque ele era o decore tradicional, lembra aquele decore que não era tão volumoso? Mas mesmo assim, ó, eu escovei, passei o pelinho e ficou dessa forma, uma graça de lindo. Então, pessoal, vocês podem usar a combinação de cores que você quiser, o tapete fica perfeito, ele não emborca, tá? Não fica nada emborcado, a explicação da Débora, ela segue certinha, gente, eu fiz uma modificação, como eu utilizei aqui o decore, eu tinha um resto, né? Eu não consegui completar as cinco carreiras de decore, então, eu fiz somente quatro, e fui fazendo conforme ela foi explicando, e ele ficou certinho, não ensaiou, não repuxou. Outra dica também, aqui nessa parte, que tem esses pontos, né, por cima aqui do nosso trabalho, eu pinguei cola atrás de cada biquinho desse, ó, tá vendo, ó? Cada um, não pinguei muita coisa, foi só pra ficar certo, mas mesmo sem colar, ele não fica levantado, porque você vai assentando ali a peça, e fica perfeito, mas aí eu já quis passar essa dica pra vocês, tá? Vamos lá, então, agora, para a medida do tapete. O meu tapete, no meu ponto, e com uma carreira a menos do decore, ele ficou 92 centímetros, tá? Isso, gente, varia conforme a tensão do ponto de cada um. Eu não me recordo quanto que ficou lá no vídeo, eu acredito que tenha ficado mais ou menos esse tamanho. O meu ponto, gente, todo o tapete que eu faço, ele fica maior que o da pessoa. Eu não sei porquê, mas eu acredito que o meu ponto cheiro seja um pouquinho longo, tá? Então, meus tapetes sempre ficam um pouquinho maior, uns quatro centímetros por aí. Então, é bom você estar conferindo, tá? Porque, às vezes, se você fizer menos carreira, como eu fiz aqui, pode ser que a sua peça, né, fique menor que o meu, porque cada um tem uma tensão de ponto. Agora, aqui na parte da largura, medindo aqui com vocês, de zero até lá na pontinha, ficou 55 centímetros, tá? Então, pode acontecer de alguma pessoa ficar menor ou maior, dependendo a tensão do ponto. Agora, em relação ao peso, o meu tapete ficou pesando 788 gramas, tá? Por quê? Eu aqui, eu utilizei a cola quente, tá? Pra fazer as aplicações, colei atrás dos lequinhos, bem pouquinho. Então, a cola também altera um pouquinho o peso, tá? Eu coloquei aqui a minha etiqueta, embora ela seja levinha, né, pode ter alterado ali umas duas gramas, mas é pouquinha coisa. Então, se você for fazer o cálculo, né, pelo peso, né, na parte do natural, eu utilizei no total ali uns umas 500 gramas, por aí, porque depois tem todo esse, né, essa parte, tem o decore, tem aqui os botõezinhos que pesa um pouquinho também. Então, o total foi 789 gramas, tá bom? Bom, pessoal, sobre dicas de venda, né, eu vou indicar pra vocês o seguinte, esse tapete aqui, ele não é difícil de fazer, ele é fácil, se você pegar ele mesmo pra fazer, você pode pegar as florzinhas, a aplicação, fazer ali em uma hora, tá? E depois a execução do tapete, você faz em um dia. Eu mesma, eu fiz super rápido, já era até pra mim ter mostrado pra vocês, mas como eu tô com as encomendas pelas tampas, gente, tá difícil de conciliar tudo. Então, eu achei ele muito fácil, embora ele tenha todos esses detalhes, é uma aula muito gostosa de fazer, você consegue acompanhar, não tem dúvidas, mas se tiver, com certeza, a Debra vai responder vocês lá. E aí, eu me baseando aqui, mais ou menos, pelo gasto de material, pelo tempo de execução aqui, eu venderia uma peça dessa tranquila por 200 reais, tá? Tranquila. Ah, Vanessa, mas as minhas clientes não dão valor. Uma dica, gente, é, vocês podem estar usando um fio mais barato, tá? Mas eu não garanto pra você que a qualidade vai ser a mesma, mas eu já usei muito barbante e vendi muito tapete feito de barbante também, tá? Então, aí, tem várias marcas, tem o Apolo, que vocês podem estar substituindo, que sai mais barato do que o barroco natural, tá? Então, você pode estar ali adaptando o seu trabalho. Outra coisa, beleza? Se você pegar a lista de material todinha, somar e multiplicar por três, beleza, funciona, Vanessa, funciona. Só que no final dessa multiplicação por três, calcula o tempo que você levou pra executar a peça, se demorou mais de dois dias ou um dia, e aí, ajusta o valor, tá? Pro pessoal que tá começando a botar preço, muitas pessoas criticam a regrinha de três, mas é a partir dela. Sempre some a partir dela. Você vai lá, multiplica o material por três, né? O pessoal sempre fala que um é material, o segundo é a mão de obra, e três seria o seu lucro. Não está satisfeita com o valor? Ajusta, aumenta, tá? Então, assim, eu vejo muita gente reclamando sobre isso, mas, gente, não tem o que reclamar. O preço quem coloca, o valor quem dá no seu trabalho é você. Aí, você ajusta, tá bom? Não critique as pessoas por usarem a regrinha de três. Aquilo ali é só o primeiro passo, porque depois dali, ela vai se baseando em outros trabalhos vendidos online. Ela vai ali, nossa, é verdade, eu posso aumentar. Ah, eu posso abaixar, tá muito caro. É assim, gente, é um ajuste que cada um faz no seu trabalho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu procuro sempre trazer algumas dicas pra vocês, e eu espero que vocês possam estar botando em prática aí, tá bom? Belezinha? Não esqueça de ir lá, conferir a videoaula no canal da Débora, façam, marca ela, ela vai ficar muito feliz de poder compartilhar o trabalho de vocês. Um grande beijo, e fiquem com Deus! Tchau. Obrigado.